Muito bem, estamos chegando com o patrulheiro, chegando com as informações da sua segurança pública das últimas 24 horas aqui em Bento Gonçalves, região. Olha só, o pelotão de operações especiais fez campana ali no bairro Conceição na noite dessa quarta-feira, acabou prendendo foragido da justiça e também um acusado de tráfico de drogas. Inclusive você pode ver imagens aí no momento que ele chegava na delegacia de polícia, você vai conferindo aí esse foragido aí, identificado como Everton de Souza, de 30 anos, ele que acabou resistindo à prisão, foi necessário uso moderado de força, apoio aí de outras viaturas pra conter esse homem. Inclusive ele acabou, durante o percurso até a delegacia, acabou danificando mais uma viatura aí da Brigada Militar, outro dia nós trouxemos informações onde um preso aí de 24 anos também danificou viatura da Brigada Militar, tá se tornando rotineiro aqui em Bento Gonçalves esses fatos. Mas se foragido da justiça aí, é também acusado de tráfico de drogas ali no bairro Conceição na rua Adelaide Basso Pasquale. Então nós temos uma entrevista aí com o Sargento Ricardo, que comentou um pouco dessa ação do Pelotão de Operações Especiais aqui de Bento Gonçalves. Nós estávamos já saindo da vila, quando avistamos o rapaz, damos ódio pra ele parar, pra nós efetuar a revista, e aí ele saiu em fuga. Nós fomos atrás mesmo, abordamos, fizemos força com o rapaz, aí foi constatado que ele tá foragido, tá pedido pra justiça. Bom, ele tem passagens aí por tráfico de drogas, porte legal de arma... Exatamente, por tráfico de drogas e porte legal de arma. E durante o transporte dele até aqui, a delegacia de polícia, ele acabou danificando a viatura aí da Brigada Militar? Isso, o xadrez da viatura, na nossa 9736, com chute, com chute também na nossa, na outra viatura, 7256, né, ele chutou. Veio várias pessoas, a gente fez bastante força, tivemos que usar algemas e gases pra conseguir deter o elemento. Tá aí, então, esforagido, tem diversos antecedentes criminais, tem passagens por porte de arma, porte legal de arma, tem passagens aí por tráfico de drogas, são as principais ocorrências desse preso que foi encaminhado, portanto, pro presídio estadual de Bento Gonçalves. E um grave acidente, na verdade, um roubo, uma perseguição policial seguido de acidente com morte, acabou ocorrendo. Um homem acabou furtando uma caminhonete de 20 aqui no município de Bento Gonçalves, no bairro Botafogo, seguiu, fugiu aí em direção a Carlos Barbosa, região metropolitana de Porto Alegre, momento ali que ele passou em frente à Brigada Militar de Carlos Barbosa, acabou ocorrendo, portanto, uma perseguição policial, os policiais militares avistaram esse veículo de 20, perseguiram ali na 446 em direção a São Vendelino. O homem, você vai conferir nas imagens como ficou a situação do caminhão envolvendo três veículos, você vai conferindo aí, o morto aí, o ladrão, foi identificado como Sidney Anderley, de 31 anos, que é natural aí de Veranópolis. Tem várias passagens aí por roubo, furto, inclusive, nós fomos até o local, conversamos com o sargento aí de Carlos Barbosa, sargento da Brigada Militar, que acabou acompanhando, fez a perseguição nessa ocorrência. Vamos conferir? Nós tínhamos o alerta desse furto ocorrido em Bento Gonçalves, e que alguém, um parente da vítima, viu que ele tinha tomado 470. Então, uma guarnição de Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Gary Balde, o Batalha e o Rodo Vera, nós estávamos monitorando os possíveis itinerários deles. Ele saiu de todos esses itinerários e adentrou a cidade de Carlos Barbosa e passou na frente da Brigada Militar ali de Carlos Barbosa. Nosso comandante se encontrava na frente, viu, pegou o veículo particular e saiu acompanhando. E passou para nós que ele descia a 446. A partir daí, então, nós viemos para a 446, conseguimos alcançar o tenente, passamos ele e ele nos apontou onde estava a caminhoneta. Quando ele percebeu que a viatura se aproximava, ele, então, começou a fazer ultrapassagens, forçar ultrapassagens, né, e aí a infelicidade bateu numa caminhoneta ronda que subia para a direção da Carlos Barbosa, se desgovernou o carro, ele bateu num caminhão que subia de placa de Bento Gonçalves e acabou, infelizmente, acabou aparecendo. Então, são as principais informações, os principais destaques na área da segurança pública das últimas 24 horas aqui na região. Patrulheiros do Rádio